Olá a todos e todas, boa tarde. Sou professora Monique Costa, professora de Ciências e Biologia do CAPUERD e a gente está aqui nessa palestra do projeto dos colóquios, do projeto de extensão universitária Colóquios e Conversas sobre Ciências da Natureza, onde hoje a gente tem a alegria de receber o Márcio Félix, que é o nosso palestrante de hoje. Já agradeço, gente, pela presença. O Márcio é bacharel, mestre e doutor em Ciências Biológicas, com especialização em Zoologia pela UFRJ. Tem pós-doutorado júnior pelo Museu Nacional na UFRJ. É pesquisador titular do Laboratório de Biodiversidade Entomológica no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. E atualmente ele é o curador da coleção entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Márcio. Vou fazer também a minha descrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanhos. E estamos muito felizes aqui de receber, mais uma vez, no nosso ciclo de palestras, um pesquisador para ajudar a gente a contribuir com a expansão do conhecimento dos estudantes, e integrar conhecimento do conteúdo que a gente já vem trabalhando com eles, especialmente no sétimo ano, que é relacionado à diversidade dos seres vivos. Então, muito obrigada pela presença mais uma vez. A todos a todos que estão nos assistindo, todos e todas. Boa tarde a todos que puderam nos acompanhar. E eu gostaria de agradecer às organizadoras pelo convite, é um prazer estar aqui, para falar um pouco sobre a importância das coleções entomológicas para a pesquisa em biodiversidade de insetos. Claro, o foco central, além de coleções, é o da biodiversidade. Biodiversidade que é um tema bastante falado na mídia, e que se refere à diversidade da vida, de forma bastante resumida. Mas, na verdade, o tema biodiversidade tem uma amplitude muito maior. Ele não se refere somente à diversidade de espécies, a quantas espécies estão presentes em um determinado ambiente, em um determinado bioma. Na verdade, é um tema que se refere ao universo microscópico, à diversidade de genes, de alelos presentes em um organismo, por exemplo, passa pelo ponto mais conhecido, que é a diversidade de espécies, e tem uma amplitude bastante ampla, tratando também da diversidade de ecossistemas, diversidade de biomas. Então, biodiversidade se refere desde a diversidade de genes até a diversidade de biomas, passando, claro, pela conhecida diversidade de espécies observadas. E a biodiversidade mundial está distribuída dessa forma. A ciência conhece, atualmente, cerca de 1 milhão e 800 mil espécies de seres vivos. Estou falando de todos os seres vivos, de bactérias a fungos a plantas, animais. Só que isso é uma parcela muito, muito pequena em relação à biodiversidade que, de fato, existe. Aquela que ainda precisa ser descoberta pelos pesquisadores. Existem algumas estimativas de que a biodiversidade real de espécies está em 10 milhões. E outras estimativas chegam a 100 milhões. Então, somente por essa diferença de uma ordem de grandeza de 10 milhões para 100 milhões, nós percebemos o quanto a ciência ainda não sabe, ainda tem por descobrir, em relação à biodiversidade. Existem os chamados países megadiversos. Então, são países que apresentam altíssimas taxas de biodiversidade e eles, no conjunto, respondem por cerca de 70% da biodiversidade do planeta. Então, neste mapa aqui, é um mapa bastante recente, deste ano, os países que têm a coloração verde-escura são os países com mais alta taxa de biodiversidade. E vocês podem perceber, né, aqui o Brasil como um país megadiverso, um país de alta taxa de biodiversidade. E, na verdade, o nosso país é o país que apresenta a maior biodiversidade do planeta. Então, o nosso país carrega uma responsabilidade muito grande em termos de pesquisa sobre essa biodiversidade, assim como de conservação e uso sustentável dos recursos dessa biodiversidade. Então, nós temos cerca de 15% a 20% das espécies do planeta. Então, de 15% a 20% das espécies do planeta estão aqui representadas no nosso território. E nós temos também altas taxas de endemismo. O que significa isso? São espécies que ocorrem somente no Brasil e em nenhum outro país. Então, temos uma alta taxa de espécies com essa característica. Por que temos essa ampla biodiversidade, né? Essa biodiversidade espantosa? Uma explicação é a dimensão do nosso território, né? O Brasil é um país continental. E, nesse território, nós temos diversos biomas bastante distintos entre si. A Amazônia, a Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e outros biomas de menor extensão. Mas são todos biomas, todos ou em sua maioria, biomas riquíssimos em termos de biodiversidade. Cada bioma desse tem características climáticas, características fisionômicas bem distintas. E isso, por si só, já é um elemento que gera biodiversidade, né? As diferentes condições ambientais trabalham para gerar biodiversidade. Temos que lembrar também que, em um país tão amplo, as zonas climáticas também são muito variadas. Isso também atua como um mecanismo de geração de biodiversidade. Esse aqui é um quadro, eu cortei, né? Coloquei só os dez primeiros países com o maior índice de biodiversidade, para vocês terem uma noção. E o Brasil aparece aqui, claro. O mundo sabe disso, né? Como o país com o maior índice de biodiversidade, o primeiro do ranking. Então, nós temos, assim, índices espantosos em relação a alguns grupos de organismos. Em relação à fauna de aves, o Brasil tem a terceira mais rica, né? Então, a terceira maior quantidade, a terceira maior diversidade de espécies de pássaros ocorre aqui no Brasil. De anfíbios, nós temos a maior fauna mundial. De mamíferos, nós temos a terceira, ou melhor, a segunda maior fauna mundial. De lagartos, nós temos a terceira maior fauna mundial. De peixes, a terceira maior. E de vegetais, de plantas como um todo, a mais rica diversidade. Então, isso são algumas amostras, né? Da grandeza da nossa biodiversidade. E nós temos a grande responsabilidade em pesquisar e conservar. Falando de insetos, né? Os insetos são o mais diverso, o mais numeroso grupo de organismos no planeta. No Brasil, há uma estimativa em torno de 100 mil espécies conhecidas. Isso representa cerca de 10% do total mundial de espécies. 58% das famílias de insetos estão representadas aqui no Brasil. Então, só para colocar dois grupos aqui bastante conhecidos, né? A ordem Lepidóptera, que é a ordem das borboletas, das mariposas, ela tem, no Brasil, cerca de 15% do total de espécies encontradas no mundo. A ordem Coleóptra, que é a ordem dos besouros, está representada por cerca de 9% do total mundial de espécies. Só que todos nós sabemos que essa biodiversidade é constantemente ameaçada. E tem sido muito ameaçada nos últimos anos, principalmente no Brasil. Os fatores que mais contribuem para a perda da biodiversidade são a poluição, poluição tanto ambiental, né? Do ar, dos ambientes aquáticos, a devastação dos ambientes naturais, então as derrubadas de florestas, queimadas, e a caça predatória. Então, são elementos muito fortes na destruição, na perda da biodiversidade. No Brasil, sobretudo, o desmatamento e as queimadas são um ponto bastante forte em termos de perda da biodiversidade, e isso tem avançado muito fortemente nos últimos anos. Isso nos leva a uma encruzilhada, uma encruzilhada chamada impedimento taxonômico. Só lembrando que o termo taxonômico vem de taxonomia, que é um ramo das ciências biológicas, que atua na descrição da biodiversidade, né? Num ponto primário e fundamental, que é a descrição da biodiversidade, atribuir nomes a essa biodiversidade e propor classificações a essa biodiversidade. Então, ela se refere aos nomes de espécies, de gêneros, de famílias, de ordens, dos mais diversos grupos de organismos. E o impedimento taxonômico, ele nada mais é do que uma encruzilhada entre conhecer a biodiversidade, que nós conhecemos bem pouco ainda, antes que ela seja totalmente perdida. Então, de um lado, nós temos a necessidade de conhecer melhor a biodiversidade, e do outro, nós temos a perda da biodiversidade bastante acelerada. Isso certamente já acontece, e deve acontecer mais ainda, que nós vamos ter extinções de espécies antes mesmo de termos o conhecimento científico acerca delas. Para resolver a questão do impedimento taxonômico, na outra saída, valorização e investimento no ramo da taxonomia, na formação e contratação de profissionais, e investimento financeiro para essas pesquisas, e também, claro, para manutenção de coleções biológicas, de coleções de amostras dessa biodiversidade, para que ela possa, de fato, ser pesquisada. Em termos quantitativos, falando de insetos, a ciência conhece um pouco mais de um milhão de espécies. E quando eu coloco isso em um gráfico em relação a todos os outros seres vivos, eu posso perceber que os insetos representam um pouco mais da metade das espécies conhecidas. Por aí nós podemos ter uma dimensão da grande diversidade dos insetos. É o grupo mais diverso de seres vivos conhecido. Vejam que aqui nós temos vegetais, aqui em amarelo, 18%. Todos os outros animais, eu incluo aqui todos os vertebrados conhecidos, todos os outros invertebrados que não são insetos, como, por exemplo, crustáceos, aracnídeos. Incluo fungos, protozoários, algas, todos os grupos de seres vivos. E os insetos são o grupo mais diverso de todos. Nesse gráfico nós podemos ter aqui a visualização de algumas formas, né? mais familiares de insetos. Dentro dos insetos, o grupo do Zolometábola é o que domina. Cerca de 80% das espécies pertencem a esse grupo. É o grupo que tem a chamada metamorfose completa. Metamorfose que de um ovo sai uma larva e essa larva vai sofrendo mudas, vai crescendo, até que em um determinado momento ela empupa. E nessa pulpa há uma transformação desse imaturo, que é a larva, em um adulto completamente diferente, muito diferente dessa larva na maioria dos casos. Quando a gente fala em diversidade, a gente fala, claro, em número de espécies, que é o básico, é a diversidade alfa, né? Que é a que chama mais atenção, que a gente mais comenta. Mas a gente também precisa pensar em outras questões. Por exemplo, o tamanho de populações de espécies. Isso também entra nas avaliações acerca da biodiversidade. E falando de insetos, o tamanho das populações muitas vezes é enorme. Há uma estimativa de que existem no planeta 200 milhões de insetos para cada humano, só para podermos ter uma dimensão. E não é raro encontrarmos situações em que os insetos se apresentam em grande número. Um exemplo disso são as grandes revoadas. Aqui, nós podemos verificar, à esquerda, uma revoada de borboletas monarca. Então, vejam, cada pontinho desse aqui, maior ou menor, escuro ou mais alaranjado, é uma borboleta monarca. À direita, uma revoada de efemerópteros. Essa foto aqui, se não me engano, é do Rio Mississippi, nos Estados Unidos, que apresenta épocas de grande revoada. Essa revoada está relacionada a uma fase de reprodução, um voo para promover a cópula, o encontro entre macho e fêmea. E vejam aqui a quantidade. Cada pontinho desse também aqui é um efemeróptero. E durante essas revoadas, inclusive, pilhas de insetos se acumulam sobre as ruas, sobre o para-brisa dos automóveis, dificultando muito o tráfego. O chão chega a ficar escorregadio, tamanha a quantidade de insetos nesse momento. Claro, quem aqui já viu uma colmeia sabe muito bem da quantidade de abelhas que se pode encontrar lá dentro desse ninho, dessa colônia. E os insetos chamados eussociais, são aqueles que têm o desenvolvimento social mais complexo, como as abelhas, as vespas e as formigas, por exemplo, geralmente se apresentam em quantidades muito numerosas. Uma outra curiosidade é em relação à própria biomassa. Então, aqui eu trago uma estimativa em relação à biomassa de animais. Então, é como se eu pegasse todos os animais do planeta e todos mesmo, todos os vertebrados, invertebrados, e pesasse esses animais. E tirasse as formigas, todos os indivíduos que são formigas desses animais. As formigas somente já representam 15% da biomassa. Vejam que do outro lado da balança, eu tenho animais como baleias, como ursos, como cavalos, girafas, elefantes, animais com muita biomassa. E mesmo assim, as formigas correspondem a 15% de toda a biomassa. Então, imaginem a quantidade de formigas que existe no mundo. A importância ecológica também é outro elemento importante a se considerar quando se fala de biodiversidade. Então, um grupo, ele pode ter um sucesso evolutivo medido não somente por ter uma diversidade de espécies, por ter uma grande quantidade de indivíduos, populações grandes, mas também uma relevância, uma importância ecológica grande. Em relação a teias alimentares, os insetos têm grande importância. Os insetos estão presentes em praticamente quase todas as teias alimentares terrestres, sendo consumidores primários, consumidores secundários, sendo herbívoros, predadores, servindo de presas para outros organismos, são parasitos, parasitoides, e assumem papéis variados dentro dessas teias alimentares. Então, depois desse comentário todo acerca da biodiversidade, da importância da biodiversidade, da perda dela e da biodiversidade mais focada em insetos, eu frisei bastante que ainda precisamos pesquisar muito, conhecer muito acerca da biodiversidade, que nós, na verdade, conhecemos muito pouco. E as coleções biológicas, eu não falo só de coleções de insetos, de coleções entomológicas, mas as coleções de qualquer grupo de organismo, inclusive de micro-organismos, bactérias, fungos, elas têm papel fundamental nessa pesquisa, no conhecimento da biodiversidade. E o que são essas coleções biológicas? Existe um termo chamado colecionismo, que é um hábito cultural da humanidade de colecionar coisas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já colecionou ou coleciona algo. Figurinhas, bonecas, miniaturas de automóveis, tampinhas de garrafas, chaveiros, e isso é cultural, isso é do ser humano. E, óbvio, com o aumento da complexidade da sociedade, com o surgimento da ciência, esse hábito foi aplicado a várias áreas. As coleções biológicas têm um pouco disso. O hábito de colecionar insetos certamente surgiu por curiosidade e depois entrou em um outro patamar, no patamar da pesquisa científica, de coleções estruturadas para este fim. Os chamados gabinetes de curiosidades que surgiram na Europa em resposta ao conhecimento de novos continentes, as grandes navegações, eles têm um quê de coleção biológica. Nesses gabinetes eram organizados e expostos várias peças que chegavam das Américas, da África, de várias partes recém-descobertas pelos exploradores do mundo. Tudo o que eles encontravam de interessante, de curioso, era levado para a Europa. Desde objetos pertencentes a tribos indígenas, animais, plantas, minerais, tudo isso era levado e existiam vários desses gabinetes de curiosidades, um misto de museu e de coleção. Então, aqui vocês podem ver nesse gabinete aqui famoso da época que era organizado por um holandês no século XVII, cascos de tartarugas, estatuetas, tem instrumentos musicais, tem esqueletos. E a gente, ao longo da consolidação da pesquisa científica, nós chegamos até às grandes coleções científicas, de fato, voltadas para o trabalho dentro do método científico. Então, aqui um exemplo bastante forte, bastante representativo acerca disso é a coleção do Museu Nacional de História Natural, o Smithsonian, lá de Washington, que só na seção de insetos tem cerca de 35 milhões de exemplares. Então, vejam por essa foto aqui nas gavetas a quantidade de insetos em cada uma delas, em toda essa ala aqui que não é a única ala de coleção entomológica lá no Smithsonian. Então, vejam que é algo bastante espantoso, isso tudo servindo à ciência, sendo produto das pesquisas científicas, já que esses insetos foram coletados em sua grande maioria com esse objetivo, e também servindo para a pesquisa, já que eles são estudados de diversas formas, gerando conhecimento científico. Imaginem também o quanto de investimento é necessário para uma coleção desse porte se manter para que haja a conservação de todas essas amostras de insetos de forma adequada. A quantidade de pessoas que trabalham nessas coleções, desde técnicos, biólogos, pesquisadores, pessoas envolvidas em comunicação, em divulgação do que se faz nessas coleções, pessoas para fazer todo o trabalho de serviço, de empréstimo, de material, de receber pesquisadores que visitam essa coleção. Então, é necessário, de fato, um investimento sério, pesado e contínuo nas coleções. E qual a importância das coleções biológicas? A primeira delas é óbvia, as coleções biológicas nada mais são do que uma reunião de amostras da biodiversidade. Amostras essas organizadas e conservadas para estudos científicos. Então, elas são fontes de dados para pesquisas científicas. Essas amostras precisam ter todos os dados de campo, os dados de onde elas foram coletadas, da maneira mais completa e precisa possível. é isso que atribui valor a essas amostras da biodiversidade. Então, quando se olha uma coleção biológica, nós temos que ter em mente que ali nós temos biodiversidade. É a chamada biodiversidade fora do seu local natural de ocorrência. Então, são amostras organizadas da biodiversidade. E, enquanto coleções, elas têm também um valor histórico e cultural, sobretudo, as coleções mais antigas. Elas carregam, através das suas amostras, através das pesquisas que foram realizadas com essas amostras, com esses espécimes, e através dos pesquisadores e técnicos e todos que trabalharam ao longo da história de existência dessa coleção, um valor, um valor histórico. Então, muitas vezes, nós encontramos acervos que foram estudados por pesquisadores de grande renome depositados em uma coleção. Então, isso atribui um valor histórico muito grande. Há um valor cultural também, até um valor técnico, de que forma o material era conservado, de que forma se trabalhava o material na década de 1950, por exemplo, em uma coleção. Então, isso tudo tem um grande valor e é objeto de pesquisa também bastante interessante. E, é claro, as coleções são um patrimônio, um patrimônio da biodiversidade, um patrimônio da ciência, um patrimônio nacional e internacional, até, se nós pensarmos em patrimônio da humanidade como biodiversidade. E as coleções se dividem principalmente em três tipos, as coleções didáticas, que são aquelas voltadas para o ensino, para treinamentos, para demonstrações, são as coleções que nós observamos em algumas escolas, as coleções de pesquisa, que são a sua grande maioria, voltadas para estudos taxonômicos e biológicos de uma forma geral, e coleções de identificação ou de referência, que são coleções de apoio à rotina de identificação de material. Então, por exemplo, uma coleção de referência de pragas agrícolas, é uma coleção que mantém exemplares que já conhecidos, que são pragas de determinados cultivos agrícolas, geralmente não são, é pouco material, poucos espécimes de cada espécie representada e que servem principalmente à comparação com amostras que são enviadas para essa coleção. Então, um agricultor encontra um inseto lá na plantação dele, ele pode enviar essa amostra para uma coleção de referência e lá o especialista vai identificar e dizer se aquele material corresponde a uma praga já conhecida ou não. Eu trago aqui algumas coleções entomológicas, agora falando de insetos especificamente, algumas coleções entomológicas importantes, relevantes no mundo, é claro que existem várias outras, mas eu trouxe aqui apenas quatro para citar, quatro bem importantes. Duas no Velho Mundo, a coleção do Museu Nacional de História Natural de Paris, que tem cerca de 34 milhões de espécimes, de insetos, de exemplares de insetos. A coleção do Museu de História Natural em Londres, com cerca de 28 milhões, são coleções no Velho Mundo, ou seja, grande parte desse material foi obtido a partir da conquista de novos territórios, das colônias. Então, por exemplo, temos muito material tipo, que é o material de referência, quando uma nova espécie é descrita, proposta por um pesquisador, ele precisa designar ou listar esse material no qual ele se baseou para propor essa nova espécie. É chamado material tipo. Então, muito material tipo das nossas espécies, das espécies que ocorrem aqui no Brasil, está depositado em museus da Europa. Então, a gente precisa ir lá para consultar tipos acerca da espécie que ocorre aqui no nosso país. Claro, porque a ciência já era estabelecida naquela época na Europa, e não aqui no nosso país em que a ciência ainda demorou muito a se estabelecer de fato. na verdade, está em processo de estabelecimento sob algumas óticas. Duas coleções também nos Estados Unidos, e aí sim, devido ao maciço investimento que os Estados Unidos fez em várias áreas, inclusive na pesquisa em história natural, em biologia. Então, o Smithsonian, que é o Museu Nacional de História Natural em Washington, com cerca de 35 milhões de insetos, e o Museu Americano de História Natural de Nova Iorque, com 20 a 25 milhões de insetos. Em termos de Brasil, eu gostaria de destacar a coleção Padre Jesus Santiago Moury, lá do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, com cerca de 6,5 milhões de insetos. A coleção do Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, com cerca de 4,7 milhões de insetos. É claro, existem outras coleções pelo Brasil também importantes, mas o espaço aqui é limitado. Em termos de Rio de Janeiro, a coleção entomológica do Instituto Jó do Cruz, da qual eu sou curador, com cerca de 5 milhões de insetos, é uma coleção bastante importante. E a coleção, eu não poderia deixar de destacar a coleção do Museu Nacional, da UFRJ, Rio de Janeiro, que tinha 2,4 milhões de insetos, e que a grande maioria, quase a totalidade desses insetos foi perdida no incêndio de anos atrás, algo bastante lamentável. Eu que fui aluno de pós-graduação no Museu Nacional, e o Museu Nacional agora está recomeçando, reorganizando uma nova coleção entomológica. Mas, é claro, aquele patrimônio que foi perdido no incêndio é único, não pode ser reposto, porque aqueles espécimes guardam toda essa história de pesquisa de muitos anos da instituição, do Museu Nacional, e isso não tem como repor, é uma perda irreparável. Falando um pouquinho da coleção entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, da qual eu sou curador, é uma coleção que tem 120 anos da existência, foi iniciada em 1901, cerca de 5 milhões de insetos das mais variadas ordens, não é uma coleção exatamente de entomologia médica, mas de entomologia geral, e nós temos lá acerros organizados por pesquisadores bastante relevantes, como o Adolfo Lutz, por exemplo, Costa Lima, considerado um dos maiores entomólogos brasileiros, temos material também que foi trabalhado pelo próprio Oswaldo Cruz, na verdade, o primeiro lote de espécimes tipo depositado na coleção foi feito pelo Oswaldo Cruz, que também produziu a primeira publicação de manguinhos, e justamente uma publicação sobre taxonomia, sobre uma nova espécie de mosquitos, o Anopheles Lutz. Taxonomia é essa que é o ramo fundamental para se conhecer a biodiversidade, já que ela se dedica justamente a isso, a descrever a biodiversidade, e esse é um ponto focal da Convenção da Diversidade Biológica Mundial. Primeiro passo, descrever essa biodiversidade, o que temos no mundo e o quanto temos, e estamos muito longe de saber, de termos exatamente uma boa noção sobre tudo isso. Claro, para se realizar taxonomia, é fundamental a existência de espécimes, então aqui eu tenho um desenho de um espécime, de um besouro, montado aqui, uma montagem dupla em alfinete entomológico, ele é colado na pontinha desse suporte aqui, já que aqui trata-se de um besouro bem pequeno, e essa amostra da biodiversidade, essa amostra dessa espécie de besouro, ela carrega aqui uma etiqueta com os dados de campo. Nesses dados de campo, é necessário ter minimamente o local onde foi coletada essa amostra de forma mais precisa possível, quando foi coletada e quem coletou. Vejam que, dessa forma, esse representante da biodiversidade, esse representante dessa espécie, ele fica marcado no espaço e no tempo, ou seja, onde aquela entidade biológica existiu e quando ela existiu nessa coleta. Então, imaginem essa informação replicada, obtida a partir de N espécimes dessa espécie aqui representada, de várias outras espécies que vocês possam imaginar. então, é uma fonte riquíssima de dados e com base nela nós podemos estudar taxonomia e várias outras pesquisas dentro do campo da biologia que tratam da biodiversidade. Aqui embaixo nós podemos ver uma etiqueta de identificação, então, esse material precisa ser identificado por um especialista depois. Aqui, o especialista identificou a espécie, Cantidium Arden's e embaixo nós temos o nome desse especialista, quem identificou e o ano em que ele identificou. Assim, nós podemos ter uma rastreabilidade desse dado, dessa informação, sabendo quem e quando esse material foi identificado como sendo daquela espécie. Então, só aqui para reforçar, essa etiqueta é obrigatória, localidade, data e coletor, mas existem etiquetas bastante completas. Essa aqui, por exemplo, traz todo o georreferenciamento, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir esse georreferenciamento preciso, as coordenadas geográficas e a altitude dos pontos de coleta, através de aparelhos a gente consegue GPS, a gente consegue esses dados. e, é claro, a gente pode acrescentar um nível de detalhamento bem maior acerca do ambiente em que o material foi coletado, se ele foi coletado numa floresta, próximo a um riacho, se esse material foi observado, se esse inseto, por exemplo, foi observado se alimentando de uma determinada planta ou parasitando um outro inseto. Então, qualquer dado de campo é muito importante, pode ser muito importante e decisivo para uma pesquisa. Então, tudo que é observado em campo pode e deve ser colocado nas etiquetas que acompanham o espécime em si. Aqui, só para mostrar que nós temos, geralmente, em quantidade, os espécimes de insetos em uma coleção entomológica, então, muitas vezes, temos séries grandes de uma determinada espécie ou de um determinado gênero, muito material a ser estudado, isso demanda, claro, investimento financeiro, isso demanda gente especializada, técnicos, pesquisadores, para que esse material seja processado, seja montado, etiquetado, armazenado, conservado e estudado. O material preservado em uma coleção, ele serve, principalmente, à taxonomia, mas essa taxonomia pode ser acompanhada de um contexto histórico. Então, como eu trabalho em uma instituição de saúde pública, nós temos esse contexto histórico da saúde pública muito forte no material depositado. Então, como eu já disse, o primeiro material tipo, o material de referência depositado lá na coleção entomológica, é o material que o próprio Oswaldo Cruz estudou. Então, aqui nós podemos ver nesse tubo três mosquitos, três síntipos de Anopheles lutzi, que foi a espécie que o Oswaldo Cruz descreveu nesse artigo de 1901, que foi o primeiro artigo publicado por um pesquisador de Manguinhos e que foi um artigo de taxonomia, uma espécie nova, se que se refere a Anopheles, que é um gênero vetor da malária. Então, existia uma preocupação muito grande na época em se estudar vetores de malária, de febre amarela, e, além, claro, desse material depositado, nós temos vários outros mosquitos, vetores, depositados lá, inclusive, de campanhas de combate à febre amarela, que aconteceu décadas depois desse depósito. Então, esse material representa não só a questão taxonômica, mas também a questão do contexto histórico de estudo dessas situações de saúde pública. Um outro exemplo, depois da descoberta da doença de Chagas, que aconteceu em 1909, pelo Carlos Chagas, temos uma quantidade de material de barbeiros, que são os vetores da doença de Chagas depositados lá. Arthur Neiva foi um grande pesquisador, um grande taxonomista de triatomínios, de barbeiros, que trabalhou lá no Instituto Jalbo Cruz. E nós temos, por exemplo, o holótipo da espécie triatoma brasiliense descrita por ele em 1911. Desculpe. Então, isso aqui é um registro, esse material, e vários outros, são registro dos estudos acerca da doença de Chagas naquela época, uma doença recém-descoberta na época. Então, elas marcam não só o estudo da taxonomia, desses vetores, desses barbeiros, mas também o próprio estudo acerca daquela doença, um contexto histórico bastante importante. Parque Nacional de Itatiaia foi o primeiro parque nacional do Brasil. E lá, lá é uma região bastante interessante, uma região de campo de altitude, com uma flora e uma fauna bastante interessantes e ainda necessitamos de muitas pesquisas. Yosef Zikhan foi um pesquisador, um grande coletor, ele era de origem tcheca, e ele migrou para o Brasil e colaborou com o Museu Nacional, colaborou com o Instituto Oswaldo Cruz, e ele coletou muito material, muitos insetos que estão depositados nessas instituições. em 1952, o Instituto Oswaldo Cruz comprou, após o falecimento do Yosef Zikhan, a sua coleção de cerca de 150 mil insetos, todos do Parque Nacional de Itatiaia. Ele morava lá em Itatiaia e organizou essa coleção. E após o seu falecimento, essa coleção foi adquirida, dada a sua importância. É uma coleção de alta representatividade local, do Parque Nacional de Itatiaia, ela é muito consultada por pesquisadores. Então, as coleções entomológicas podem, por exemplo, ter essa representatividade de determinadas regiões em que a biodiversidade é bastante importante, digna de grandes pesquisas. Eu não falo só dessa coleção, mas vários espécimes em outras coleções coletados na região de Itatiaia também devem ser estudados para se fazer, por exemplo, um levantamento exato da fauna que ocorre em campos de altitude, dentro do parque. Pode-se fazer, por exemplo, um comparativo da fauna de insetos daquela época, antes da década de 1950, que os insetos foram coletados, com os dias atuais. Será que houve uma perda dessa biodiversidade? Ou não? Será que eu encontro hoje as mesmas espécies dentro do Parque de Itatiaia? estudos da biodiversidade podem ser feitos dessa forma, em questões temporais, se analisando exatamente a composição faunística de determinadas regiões, determinados biomas até. Isso pode ser feito em diferentes escalas. É uma linha de pesquisa, de estudo, que é o levantamento faunístico, estudos de faunística de determinadas regiões, e isso é pesquisa da biodiversidade e que, para isso, coleções entomológicas são fundamentais. Outro exemplo nesse sentido, essa aqui é a conhecida Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo, só que em uma foto em 1902, ou seja, há 120 anos. Claro, aqui ela já não é um primor de ambiente natural, já houve uma devastação bastante grande, mas ela ainda conservava várias áreas verdes no seu entorno naquela época. Então, comparem com uma foto recente da Avenida Paulista, um mar de prédios, uma selva de concreto. É óbvio que o que existia em 1902 em termos de insetos aqui não existe mais. Aqui nem mal tem uma árvore, é mais fácil encontrar asfalto concreto que uma árvore. Então, a perda da biodiversidade foi enorme e em um período curto, pouco mais de um século. Como saber o que existia em relação a insetos em 1902 no coração de São Paulo? Só recorrendo as coleções e procurando o material coletado naquela época depositado nessas coleções. Então, a partir delas, nós podemos ter uma ideia da composição da biodiversidade em um ambiente em uma época distante, só através delas. Então, imaginem a importância do registro histórico da biodiversidade que existe em coleções. sem elas nós não conseguiríamos saber o que existia nos ambientes tempos atrás. Uma outra linha de pesquisa importante é no mapeamento de eventos de importância ecológica, no caso aqui de importância para a saúde pública. na década de 1930 existiu uma introdução de espécies do grupo anófiles, vetores da malária no Brasil, um evento considerado único. Ele chegou através, esses mosquitos chegaram através do porto de Natal e ao longo dos anos seguintes representantes de anófiles se expandiram ao longo de várias regiões do Nordeste causando uma epidemia de malária bastante importante. E como a taxonomia do grupo não era muito bem resolvida nessa época, na verdade anófiles gambi se refere a um complexo de espécies, não se soube durante décadas exatamente que espécie causou aquela epidemia de malária no Nordeste brasileiro. Isso só foi descoberto muitos anos depois através de material depositado em coleções, coletado naquela época. E nós, lá na Fiocruz, na coleção entomológica, fornecemos material coletado nos anos de 1935 e 1937 no Rio Grande do Norte e no Ceará, material esse preservado há várias décadas, mas a partir do qual se obteve sucesso na extração de amostras de DNA. E a partir dessas amostras de DNA foi verificado que a espécie que causou todo aquele problema de epidemia na malária corresponde a hoje conhecida anófiles arabienses. É essa espécie integrante desse complexo de espécies anófiles gambi é que causou esse problema. Então, vejam como o material depositado em coleções pode, inclusive, trazer conhecimento acerca de situações biológicas, de identificação de que espécie causou, no passado, determinada epidemia e que não se sabia naquela época e que hoje pode se saber a partir das amostras depositadas em coleção. Então, existe esse aspecto retroativo em termos de ciência em material depositado em coleções. E, felizmente, era, hoje, conhecido anófiles arabienses o causador dessa epidemia, já que ele é uma espécie que tem uma restrição em termos de ocupação de nicho ambiental muito grande. Ou, se fossem outras espécies do grupo anófiles gambi que tem uma tolerância, não tem uma exigência muito grande em termos de tipos de ambiente a ser ocupado, as populações dessa espécie teriam se alastrado muito mais nordeste adentro e, quem sabe, em outras regiões do Brasil e essas epidemias poderiam ter sido muito mais complicadas, causando um número de mortes bem maior. Um outro exemplo de pesquisa em biodiversidade utilizando material em coleções está aqui nesse artigo sobre um gênero de borboletas que ocorre na Amazônia. Um gênero bia, é um ninfalídio, tem esse aspecto aqui, borboletas bonitas, coloridas. essa pesquisa sobre diversidade dessas borboletas na Amazônia foram feitas através de material depositados em várias coleções do Brasil e do exterior, com um estudo de um número muito grande de exemplares. Então, a partir desse material, pôde-se mapear exatamente os locais de ocorrência de diversas espécies e subespécies na Amazônia e se descobrir, por exemplo, ambientes em que espécies estão em simpatria, ou seja, ocupam uma mesma região. Pode-se descobrir novos registros, registros geográficos, ou seja, localidades em que essas espécies ainda não eram conhecidas, não sabiam a existência dessas espécies nessas localidades. Então, vejam que, utilizando os dados de espécimes em várias coleções, nós conseguimos ter um mapeamento da biodiversidade. Se nós pensarmos em integrar dados de várias coleções do mundo, nós podemos mapear de forma bastante ampla a distribuição geográfica de muitas espécies, de muitos gêneros, por exemplo, mundo afora. Então, isso nos traz a relevância desses dados armazenados nessas amostras da biodiversidade, que são os espécimes depositados em coleções. A partir de mapeamentos como esse, podem ser feitos estudos acerca de, por exemplo, regiões em que amostras dessas espécies não estão presentes e tentar responder a determinadas perguntas. por que não existem amostras dessas regiões? Será que, de fato, não existem esses grupos lá? Ou será que não foram feitas coletas nessas regiões? Ou seja, são locais em que há ausência de trabalho de campo de coletas. Então, esse tipo de estudo pode direcionar coletas futuras, até mesmo a logística de projetos de pesquisa inteiros e que vão trazer o melhor conhecimento acerca da biodiversidade desses grupos, dos ambientes onde eles ocorrem. Podem direcionar também, se nós considerarmos, por exemplo, uma unidade de conservação, um parque nacional destinado à conservação da biodiversidade, um levantamento desse tipo pode nos mostrar determinadas regiões que precisam ser melhor trabalhadas ou espécies que são pouco representadas naquela unidade de conservação e merecem uma atenção especial em termos de proteção naquele determinado ambiente. Para isso, as bases de dados são fundamentais e hoje, aliás, hoje não, de alguns anos para cá, se trabalha muito na montagem de bases de dados acerca dos espécimes depositados nas coleções. Então, são bases como essas aqui, em que há toda aquela informação que é ligada a essas amostras, a esses espécimes, com a sua identificação taxonômica e incluindo imagens, fotografias desses espécimes, isso tudo organizados em bases de dados de fácil pesquisa, em que eu posso fazer pesquisas combinadas e ter respostas rápidas acerca desses dados. E, claro, integrando essas bases de dados entre várias coleções, a gente tem uma ideia muito mais ampla acerca da composição da biodiversidade presente nessas coleções. E, claro, isso facilita enormemente uma série de pesquisas. Então, são bases desse tipo aqui, focando em um espécime só. Eu posso ter várias fotografias desse espécime, vários detalhes ilustrados e vários dados ligados a ele. Isso facilita inclusive as pesquisas em um sentido de agilizar, de proporcionar maior velocidade e de reduzir custos. Um pesquisador de outro país pode acessar essa base de dados e ter informações suficientes para que ele possa dar andamento à pesquisa dele sem precisar se deslocar até o Brasil, por exemplo, gastar dinheiro com isso e também sem precisar expor esse material que está ali na coleção a um eventual dano, um eventual problema. É claro, existe todo um cuidado na manipulação, na observação desse material, mas de qualquer forma ele é exposto por um tempo e acidentes podem acontecer. Então, organizar bases de dados completas desse tipo facilitam enormemente e economizam tempo e dinheiro em termos de pesquisas acerca da biodiversidade. Isso aqui é um exemplo do que pode aparecer nessas bases de dados, além de fotos do material, fotos das etiquetas com todas as informações necessárias. Essas bases integradas podem gerar, por exemplo, mapas de distribuição geográfica de espécies, por exemplo, que facilitam muito essa visualização da distribuição da biodiversidade desses grupos geograficamente. Então, existem iniciativas que já trabalham nisso há um tempo no sentido de integrar dados de biodiversidade para pesquisa e para acesso remoto mais facilitado. Um outro tipo de pesquisa que pode ser feita a partir de coleções e que envolvem a biodiversidade é chamada modelagem de nicho ecológico. Nicho ecológico são determinadas condições em que uma espécie necessita para sobreviver. O que ela ocupa determinados nichos em um ambiente é que aqueles nichos têm uma característica própria, elas conseguem sobreviver dentro daqueles nichos. principalmente. E uma metodologia de modelagem de nicho ecológico ela parte de registros de pontos de ocorrência, de posição geográfica de amostras. E isso só pode ser obtido a partir de material depositado em coleções. É o ponto de partida para essa pesquisa. É onde foram registrados, em que localidades foram registrados aqueles exemplares que representam aquela espécie em estudo. A partir daí são combinadas diversas variáveis ambientais. Então, por exemplo, uma variável temperatura, precipitação, a topografia, ou seja, a altitude, todo o relevo aplicado. e a partir da combinação dessas variáveis é possível determinar exatamente que tipo de variáveis, que nicho, em que nicho esses exemplares são encontrados. E a partir de modelos variáveis de distribuição dessa espécie dentro, considerando-se essas variáveis ambientais, nós podemos criar mapas de distribuição desse tipo aqui, em que esses mapas podem prever em que outras localidades, ainda sem registro, essa espécie estudada pode estar presente, já que nessas localidades eu encontro o mesmo tipo de nicho com as mesmas condições, as mesmas variáveis ambientais observadas. Eu só não tenho registro de exemplares lá. Então, muito provavelmente, eles também ocupam, existem lá, ou existe um potencial dessa espécie ocupar essas localidades que têm o mesmo tipo de nicho já observado para outros representantes dessa espécie. Então, isso aqui, por exemplo, é um mapa que mostra um estudo desse tipo nos pontos pretos, onde eu tenho registro de fato de amostras de uma espécie e aqui eu tenho modelos diferentes de análise, considerando parâmetros diferentes e que me dão uma distribuição potencial para essa espécie. Então, muito provavelmente, aqui, nesse ambiente, aqui em vermelho, sem pontinhos pretos, é possível que existam esses espécimes representantes dessa espécie. Eles provavelmente não foram encontrados ainda, não foram coletados. Então, estudos desse tipo proporcionam também uma capacidade de prever onde encontrar espécimes e ajudam muito a monitorar e a estudar, a compreender a biodiversidade, óbvio, lembrando que isso tudo começou a partir de dados de amostras depositadas em coleções. Um outro tipo de estudo que pode ser feito a partir de coleções envolvendo a biodiversidade são os estudos em filogenia. Filogenia é uma linha de pesquisa que visa a elaborar hipóteses de relacionamento evolutivo entre os grupos, por exemplo, entre espécies. Que espécies são mais próximas evolutivamente entre si? Por exemplo, é uma pergunta que é respondida nesse tipo de estudo. E também pode-se estudar a biogeografia dessas espécies, ou seja, como elas estão distribuídas geograficamente e por que, o que causou essa distribuição historicamente, olhando-se para a história evolutiva da Terra. Esses estudos envolvem, muitas vezes, muitas espécies e muitas regiões. Então, são estudos bastante amplos, geralmente. Estudos que permitem ter uma ideia da fauna de forma bastante completa, muitas vezes. Então, esse aqui é um exemplo, esse aqui é um artigo que veio da minha tese, foi o principal artigo que eu publiquei em relação à minha tese, onde eu estudei um gênero de insetos que tem essa distribuição aqui do sul, do sudoeste dos Estados Unidos até o Panamá e nas Antilhas. E eu percebi a partir do material que eu estava estudando a existência de espécies que só ocorriam nas Antilhas, ou seja, endêmicas dessa região. Eu quero frisar que esse trabalho foi feito observando-se centenas de espécimes e todos eles a partir de coleções. Eu recebi material de coleções dos Estados Unidos, por exemplo, de coleções da Europa, e ele foi todo feito a partir de material depositado em coleção, ou seja, dados que estavam lá, ainda não estudados, aguardando um pesquisador que fosse lá, pegasse esse material e levantasse esses dados e pudesse analisá-los e transformar isso em conhecimento científico. Então, a minha tese é um ótimo exemplo desse tipo de linha de pesquisa utilizando dados de coleções. E nós temos, com certeza, muita informação científica ainda a ser estudada, guardada em coleções mundo afora. muita coisa, muita coisa mesmo, vocês não, acho que não conseguem ter ideia do que está guardado lá. Então, existe ciência guardada lá ainda a ser desvendada, conhecimento ainda a ser desvendado. Então, a partir desse meu estudo, eu tive um chamado cladograma, que é um diagrama que mostra as relações entre as espécies, é o resultado dessa filogenia, onde eu consegui, encontrar esse grupo aqui, que é o grupo que só ocorre nas Antilhas, um grupo endêmico das Antilhas, aqui um exemplo desse inseto, a polgonália histro, que ocorre nas Antilhas, e aqui um exemplo de um grupo que ocorre na porção continental, que é a polgonália stale. E eu encontrei diferenças morfológicas entre esses dois grupos. Essas cigarrinhas que ocorrem nas Antilhas têm os olhos mais entumecidos, mais globulares, mais arredondados, enquanto as outras têm os olhos menos arredondados. Isso é só um exemplo fácil de ser observado. Então, com isso, eu pude ter uma hipótese bastante interessante sobre a evolução desse grupo, e eu consegui descobrir, mapear e caracterizar as espécies que ocorrem em condição de endemismo, ou seja, exclusivamente nas Antilhas. Colocando isso tudo de forma muito simplificada em um gráfico, as coleções nada mais são do que a reunião de espécimes que são amostras da biodiversidade e que se traduzem em dados. cada espécime carrega uma quantidade de dados, e se considerarmos as coleções, é uma quantidade de dados enorme que existe nessas coleções. Então, se nós considerarmos cada coleção com seus grupos de espécimes, e aí são milhões, geralmente, em grandes coleções, e se nós fizermos a integração dos dados sobre biodiversidade desses espécimes, que possibilite análises das mais variadas, dependendo do objetivo de cada pesquisa, a gente consegue gerar informações sobre a biodiversidade, informações dos mais variados tipos. Eu apresentei aqui algumas, eu poderia falar de muitas outras informações sobre a biodiversidade que a gente pode extrair a partir de coleções entomológicas, por exemplo, as informações sobre ecologia dos insetos, informações sobre plantas hospedeiras, se isso estiver registrado nas etiquetas dos insetos armazenados em uma coleção, informações sobre que plantas eles atacam, em que plantas eles se reproduzem, a própria informação sobre a distribuição geográfica dessas espécies, em que época do ano elas ocorrem em maior ou menor grau, as populações são maiores ou menores, isso tudo eu posso extrair de uma coleção entomológica e expandindo, claro, de coleções biológicas como um todo. Bem, essa foi a minha palestra, aqui o meu contato, o meu e-mail para quem quiser colocar alguma dúvida ou precisar de algo futuramente, eu agradeço mais uma vez e estou à disposição aqui para responder dúvidas e conversar mais um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio. Realmente, assim, quando a gente pega todo esse panorama, a gente consegue ter uma boa visão de todas as interfaces possíveis, mas antes de eu fazer os meus comentários, eu vou aproveitar também para falar aqui de alguns comentários que tiveram no chat, tivemos público de alunos e de alguns professores também. Então, parabéns pela organização material, porque traz bem essa visão bem completa, realmente, de algo que não faz parte da vida de quem não é biólogo, de quem não trabalha com pesquisa e que é muito importante para os estudantes irem entendendo essa noção. Então, lendo os comentários de alguns dos colegas, o professor Thiago Savignon perguntou se existe alguma normativa para coleta de espécies endêmicas e se existe risco para uma população caso haja coleta excessiva. Para espécies endêmicas existe toda uma normativa para coleta de espécimes biológicos em geral e algumas especiais em relação a coletas em unidades de conservação, ambientes de caverna, por exemplo, e de espécies em listas de ameaçados de extinção. Então, existe um grau de exigência maior. De espécies endêmicas não conheço, não tem. E a outra pergunta foi, ele colocou, espécies endêmicas e... Perdão, não estou te ouvindo. O microfone fechou, desculpa. Elas estão relacionadas, mas era sobre coleta de espécies endêmicas e risco para uma população de organismos caso haja uma coleta excessiva. É, isso precisa ser avaliado. Quando você pede uma licença de coleta, você tem que estimar quantos espécimes você vai coletar de cada grupo que você vai lá estudar. E tem aquelas coletas acidentais também. Você pode, ah, encontra um outro grupo interessante, você pode coletar e registrar isso no relatório. Isso fica, claro, existe essa limitação na sua licença de coleta, mas isso também vai muito do conhecimento do pesquisador. o pesquisador precisa saber, ter uma ideia da fauna que ele vai encontrar e do quanto ele pode coletar, quantos exemplares ele pode coletar daquelas espécies e que espécies têm um maior risco, estão mais ameaçadas. E, é claro, ele não vai coletar tudo ali, ele vai coletar só o que é necessário para a pesquisa dele. Mas ele precisa, de fato, colocar isso no documento antes e ter uma estimativa do quanto ele vai coletar. Ah, tá, obrigada. Então, na verdade, é o ideal que já tenha um levantamento prévio da região, para poder analisar o impacto. Alguns outros colegas, eu não sei se você visualiza, foi projetado, alguns outros colegas e alunos elogiando muito, falando do quanto a palestra foi excelente, foi didática. E a gente também tem a pergunta de outros colegas aqui, professora de biologia também, Ana Flávia, perguntou, quando uma gaveta entomológica é criada, existe algum critério de organização padrão a ser seguido? Uma gaveta entomológica? É, não sei se a gaveta entomológica é um padrão em si. Não, no contexto de uma coleção entomológica de pesquisa, ela tem toda uma organização, tá? Uma organização taxonômica, geralmente, então, nós temos a organização por grandes grupos de insetos, ordens, e dentro das ordens das famílias, gêneros, espécies, isso dentro de cada gaveta. E isso, inclusive, precisa ser mapeado e registrado, né, para que a gente tenha um controle, para que quando você, por exemplo, Monique, né, se você é pesquisadora e está interessada em uma determinada espécie, eu sei exatamente onde encontrar na coleção. Imagine uma coleção enorme com milhares de gavetas, é preciso saber onde encontrar os espécimes que você precisa para a sua pesquisa. Então, isso tudo é organizado, é registrado, e a coleção precisa, sim, ter uma ordem, né, são amostras organizadas para a pesquisa, agora, se ela está se referindo a fazer uma caixa de inseto, como as pessoas fazem, né, como amadores, né, que até nem pode, né, isso é ilegal, isso é crime, né, sem licença de coleta, aí a pessoa vai colocar a organização que ela quiser ali na gaveta, né. É importante esse destaque também, né, foi na floresta da Tijuca da vida, não pode sair catando as coisas que tem lá. Não pode. Se você viu o mais bonitinho que seja, um besouro metálico não pode pegar. Vou levar para casa, cometei um crime, sem licença de coleta, previamente registrada, cometei um crime, é isso. E eu imagino também que dentro desse contexto da pergunta da Ana Flávia, essa organização das coleções precisa ser constantemente refeita, né, porque à medida que vão chegando novos espécimes, novos agrupamentos precisam ser feitos para poder seguir todos os critérios, né, então deve ter que ter uma atualização constante, né? Sim, sim, o material já entra na ordem já que está estabelecida, mas a gente prevê sempre espaço para expansão da coleção, né, ela vai se expandir ao longo das pesquisas, dos novos depósitos, né, e a gente tem lá gavetas vazias, já nichos vazios para colocar gavetas em cada parte, né, desses grandes grupos que estão dentro dessa previsão de expansão da coleção. Legal. E aí, a professora Ana Flávia também perguntou se na Fiocruz existe alguma coleção entomológica com finalidades didáticas. Nós temos material didático, né, então temos aqueles espécimes sem etiqueta, que aí não tem um valor científico, né, espécies em séries grandes, né, ou seja, várias, vários espécimes daquele mesmo grupo, e com isso nós temos algumas gavetas didáticas montadas, isso porque nós fazemos muitas atividades de divulgação científica, o que é fundamental, tá, divulgar ciência é básico, né, todo pesquisador precisa fazer isso para mostrar à sociedade o que a gente faz dentro da academia, da relevância do que a gente faz. Então, nós participamos e organizamos várias atividades nesse sentido, são exposições, temáticas, participamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia todos os anos, e nós também emprestamos para atividades didáticas específicas em escolas esse material didático, tá, então nós temos essa reserva de material, não é muita coisa, a gente, nós temos agora até um projeto de revitalização desse material e de expansão, né, desse material destinado a esses empréstimos e essas atividades de divulgação científica. Então, não é muita coisa, mas é uma quantidade boa que vem suprindo as nossas necessidades. E aí, acho que o tão importante quanto é a gente manter essa interlocução, né, para que, não só dentro da realidade da nossa escola, mas de tantas outras, que a gente esteja sempre atualizado dos eventos para poder incentivar a ida dos alunos ou fazer essas trocas mesmo, né, de receber materiais. É, é, só agora, só fazendo uma chamada, né, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, existirão várias atividades no campus da Fiocruz, viu, em Manguinhos. Então, feira de ciências, oficinas, a semana é de 17 a 21 de outubro. Ah, excelente. Então, fiquem atentos. Exatamente, anota já aí de 17 a 21 de outubro para ser parte, né, do roteiro que é necessário mesmo que a gente participe para poder conhecer a diversidade de atividades que são feitas dentro do objetivo da educação, né, e divulgação de ciência. E o professor Marcelo Gamon também colocou aqui excelente explanação, obrigado, e perguntou se vocês saberem estimar atualmente a perda da biodiversidade de insetos conhecidos nos diversos biomas brasileiros. é uma pergunta difícil, estimar assim quantitativamente, qualitativamente é difícil, nós sabemos que a perda está acontecendo de forma cada vez mais acelerada, né, sobretudo nos ambientes que estão sendo mais destruídos como a Amazônia. E há relatos em publicações científicas mesmo da diminuição de populações de insetos, né, isso não só no Brasil, tá, em outros países na Europa também, e lá os problemas são outros, né, há uma série de possibilidades para essa diminuição, talvez o uso de agrotóxicos é uma delas, a poluição ambiental também, mas é difícil estimar, né, a gente sabe que é grande, mas é difícil estimar, e o que nós sabemos é que se a devastação, né, a destruição dos ambientes naturais não for reduzida drasticamente nos próximos anos, em poucas décadas a gente vai ter uma perda, aí sim, uma perda absurda, e isso impacta enormemente, né, no clima, por exemplo, impacta na polinização natural de várias espécies de plantas, lembrando que os insetos são os agentes polinizadores naturais de muitas plantas, muitas plantas tenderiam a desaparecer na ausência desses polinizadores, os impactos climáticos eu já falei, então imaginem, né, a Amazônia sem um terço da cobertura vegetal, isso já impacta o clima não só no Brasil, mas no mundo como um todo, há uma interligação muito grande em questões ambientais no mundo, tamanha a dimensão da Amazônia, enfim, o panorama não é nada bom, mas, professor Marcelo, dimensionar isso, só nesses termos, né, é grande, é muito grande. É, de toda forma, assim, só de fazer essas correlações, né, o próximo comentário do professor Marcelo Gamon está relacionado a isso e também com um dos comentários que eu já tinha pensado em fazer, que é exatamente mostrar essa relação entre a biodiversidade de insetos e os impactos ambientais da perda deles, né, que ele perguntou dessa relação da perda da biodiversidade de insetos e o possível colapso nos ecossistemas naturais, porque a gente vive numa cultura que é educada muito frequentemente, né, a ver os insetos como vilões, ou eles são pragas, ou eles são seres que as pessoas se incomodam com a presença, mas é muito importante, aliás, diante de um cenário, né, de tantas ameaças ambientais, cada vez mais importante a gente falar do papel dos serviços ambientais, né, e aí mesmo a gente não tendo como quantificar uma estimativa exatamente, a divulgação da necessidade deles pra poder fazer, mesmo que esteja nesses termos, a gente tem que partir pra essa questão de falar da utilidade, né, mas que pra divulgação científica acaba sendo importante de trazer essa relação, né, como o senhor estava falando agora, da exemplo da polinização, do impacto direto. inclusive nós trabalhamos muito essas ideias nas nossas atividades de divulgação científica, tentar tirar esse estigma de vilões dos insetos. Na verdade, se você considerar, né, esse pouco mais de um milhão de espécies conhecidas, o número muito pequeno de espécies, de fato, pode causar algum problema, pode transmitir uma doença, pode devastar uma determinada plantação, é um número muito pequeno. Na verdade, a grande maioria dos insetos tem um papel ecológico importantíssimo, né, em muitos casos os ecossistemas não existiriam, de fato, se os insetos não estivessem ali. Tamanha, tamanho grau de, de relações que eles têm com todos os outros seres nesse ambiente. então a gente tenta sempre frisar que a grande maioria dos insetos tem uma importância ecológica enorme e que apenas uma pequena parcela pode causar algum problema e aí a gente tira um pouco esse peso de cima dos insetos. Porque os insetos de fato são muitas vezes lembrados como coisa ruim, né, como coisa nojenta, como coisa que incomoda, que traz doenças, que picam, mas a gente precisa trazer toda a importância, toda a relevância ecológica deles para a cena, né? Sim, só um parênteses para os alunos que estiverem assistindo, acho que vocês estão acompanhando pelo chat, mas a lista de presença está aí disponível, tá? Então assine, por favor. E dentro, né, dessa visão, dessa necessidade, da importância, pensando em preservação ambiental, algumas coisas, né, da palestra, assim, acho que vale a pena a gente destacar, até para chamar a atenção dos estudantes. o fato da, o quanto é impactante, né, uma foto de só 100 anos atrás, tudo bem que para quem tem 15 anos, 14, 13, 100 anos, parece muito, mas na história da humanidade, 100 anos é um tempo ridiculamente curto, né? E a gente vê essa diferença que pensando em populações de seres de menor porte, como é o caso dos insetos, e também da diversidade das plantas, né? como que isso tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida, em relação a, não só o aumento da poluição, o aumento da, do aquecimento ali local, né, das ilhas de calor, por causa do asfalto, mas do quanto a gente perde essa, esse contato, né, e distancia a gente desses seres que fazem, na verdade, fazem parte da nossa história evolutiva, que é o nosso contato com esses ambientes naturais, e a gente perde. E também a discrepância, quando a gente pensa em ciência, né, de que os museus internacionais, né, principalmente da Europa e dos Estados Unidos também, têm plena consciência da importância de terem um grande acervo. Eles não têm a menor dúvida da importância, né? Tanto que eles investem milhões, ou talvez bilhões, não sei, a ordem de grandeza, mas investem pesado, né, em ter um grande acervo, muito bem organizado, muito bem conservado, e a ponto de eles terem, serem eles que têm o acesso, né, a essa informação de tantos organismos de referência, mesmo de espécimes que são de outros países, e da importância da gente também educar cada vez mais as novas gerações para a necessidade de valorizar essa, a gente ter esse acervo, para a gente ter autonomia, para a gente ter, isso como parte do nosso desenvolvimento, da nossa identidade, né, nacional, do lugar onde a gente é, do lugar onde a gente vive, e de o quanto que isso é necessário, justamente, para permitir pesquisas que estão ali guardadas, porque se a gente nem guarda direito a ponto de deixar pegar fogo, né, enquanto sociedade, de ter isso organizado, e de a gente fazer, né, realmente, esse trabalho de divulgação, para que esse esclarecimento seja cada, atinja, né, cada vez uma parcela maior da população, para a necessidade desse investimento, de fato. É, Monique, isso passa pela disseminação da cultura da ciência, né? Sim. É isso que a gente tem que fazer, disseminar a cultura da ciência, mudar cabeças, sobretudo os jovens, né? Os jovens que serão os adultos de amanhã, né? Para que haja uma transformação na sociedade. Então, esses países perceberam o valor da ciência há muito tempo, tem uma cultura científica muito maior, e ciência demanda investimento. Você quer fazer ciência? Ótimo. Vamos colocar dinheiro na ciência. é isso que eles fizeram. Por isso eles montaram esses acervos fabulosos e tem essas estruturas de trabalho, né, de coleções fantásticas, né, que consomem muito dinheiro. Sim, exatamente. Mas tem uma coleção enorme como a do Smithsonian, eu mostrei só uma ala da coleção de insetos ali, mas tem coleções de vertebrados, de plantas, de tudo, né? E imagine a quantidade de verba destinada à simples preservação desse material, né, preservação em condições adequadas e a todo o grupo de pessoas, de profissionais de várias áreas que trabalham ali, né? É muito dinheiro, mas isso é necessário querer investir, né, ter uma política de valorização da ciência, da cultura, né? Sim, perfeito. e é tão comum, né, a gente se referir a esses países mais desenvolvidos economicamente para ter como referência para tantas coisas e de chamar a atenção também, especialmente dos jovens, para a importância de que se eles estão valorizando isso, que é um sinal de que a gente precisa também lutar por políticas públicas que estejam, né, priorizando essa valorização também. E a sua palestra foi muito abrangente e organizada, didática realmente para poder mostrar todo esse panorama e fazer esse compilado, né, dos diferentes motivos pelos quais é tão necessário a gente ter esse investimento em ter coleções, entender como elas funcionam e saber a importância delas para toda essa construção de ciência que impacta diretamente, né, por todos esses exemplos, né? Não só de prevenção de doenças, que é pensando só nessa pequena parcela de insetos que poderiam causar uma ameaça, mas na polinização e no próprio fato de que se um local tem uma diversidade de insetos bem preservada, é um sinal de uma harmonia entre todo um ciclo, né, que tem essa relação, inclusive, às vezes, em uma escala continental, porque a falta de insetos numa determinada região está associada à falta de árvores e causa-se a bola de neve da falta de polinização que pode levar a mais perda de áreas de floresta ainda, que impacta no clima no nível continental. Então, que realmente as relações que aparentemente são micro podem ter impactos macro e que a gente possa ajudar as novas gerações a construírem essas relações. Então, quero agradecer mais uma vez pela palestra, parabenizar pelo trabalho. Monique, posso só acrescentar mais comentários? Em relação à visão, a termos uma outra visão acerca de coleções, não só entomológicas, mas coleções biológicas como um todo, né? Eu tiro isso pela minha vivência acadêmica. Quando eu ingressei como aluno de graduação, qual é a visão que eu tinha de coleções? As coleções são simplesmente as amostras ali, né, para pesquisas. Mas hoje, uma visão que eu venho implementando vai muito além disso. A gente tem que ter a visão de coleções de pesquisa como patrimônio. Patrimônio em várias áreas. Então, ali nós temos um patrimônio da biodiversidade, um patrimônio biológico, genético, nesse sentido. Mas ali nós temos também um patrimônio da história da ciência. Como eu mencionei na palestra, a coleção do IOC tem isso muito fortemente. A gente tem ilustres pesquisadores ali representados por suas coleções, pelo produto do trabalho deles, da pesquisa deles. Então, é um patrimônio da história da ciência, é um patrimônio da história da Fiocruz. Então, a gente precisa ter essa visão de patrimônio mesmo. Eu acho que dentro dessa visão de patrimônio, a gente tem uma consciência maior ainda da necessidade de preservação dessas coleções. Perfeito. E eu acho que isso contribui muito para que a gente tente evitar coisas que aconteceram recentemente, uma perda desses verdadeiros patrimônios, como aconteceu no Museu Nacional, por exemplo. Então, a gente tem que valorizar as coleções não só como algo para pesquisa, algo do dia a dia da pesquisa ali, como até muitos colegas pensam, mas a gente tem que ter essa visão de patrimônio preservado, patrimônio de várias vertentes, biológico, histórico, da ciência, e assim a gente consegue, por outros caminhos, talvez levar essa conscientização maior acerca dessas coleções, das coleções como um todo e da ciência. Sim, muito bom. Realmente, todas as formas como a gente puder chamar atenção para essa necessidade são fundamentais, especialmente num tempo que a gente está precisando realmente olhar com tanto cuidado e lutar tanto por políticas públicas que foquem em ciência e preservação ambiental. Então, obrigada mais uma vez. Se alguém ainda quiser deixar algum comentário, a gente está finalizando, aproveitem agora, os últimos instantes. mas tivemos esses vários comentários parabenizando, agradecendo, falando do quanto a palestra foi excelente e queremos agradecer também a participação dos estudantes e colegas que estão aqui conosco e também dos que vão assistir depois a gravação. Obrigada. 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 Obrigada.